Olá, eu sou a Tan, esse é o Mãozinha, estamos aqui mais uma vez tentando matar a sua larica com quase nada de dinheiro Então eu vou ir bem rápido, vou pedir agora pro Mãozinha o dinheiro, a gente vai no mercado, volta aqui e tenta comer alguma coisa Meu, o foda do Mãozinha é que ele sempre vem com umas paradas muito deprimente, velho Ele começa com uma nota de 2, pra você ter a esperança de que vai vir uma de 5, na sequência que vai vir uma de 10 Não, vem o que? Vem um monte de moedas de 5 centavos, não é nem as de 50, tá ligado? É as de 5 e de 10, olha que desgraça isso aqui Eu nem sei quanto tem dinheiro, 1, 4 e 35, é isso que nós temos pra gastar Então vamos lá, no mercado, ver se a gente consegue comprar uma coxinha, porque eu já vi coxinhas que são mais caras do que eu tenho aqui em mãos Vamos lá Estamos aqui mais uma vez no mercado, se fudendo com pouco dinheiro Então a gente vai ter que fazer mais uma receita, onde a gente não gaste absolutamente nada e que talvez mate a nossa fome Então, vamos lá Não tem mini cebolinha, eu queria mini cebolas Uma cabeça de alho, bonita e dentes grandes Eu tenho bastante opções aqui, como vocês podem ver Eu acho que essa é a menos horrível Esse Pronto E vinagre Resguei Eu vou pegar o de mais viado que tiver Deixa eu ver Porra, mas tem que ser o mais viado e o mais barato ao mesmo tempo Senão eu não vou levar não Eu queria esse, ó Que era de ervas finíssimas Mas ele tá 4 reais Não quero gastar 4 reais Quero gastar, tipo Um Real Tipo isso, entendeu? Exato Então eu vou pegar o de limão aqui, ó Delicioso de limão Não, de limão não De maçã Pra dar uma diferenciada Não, tá 4,25 Não Ah, vou ter que pegar um cagado mesmo Cadê? O de 1,26 Aqui, ó 1,15 É esse? Não, eu quero o álcool color Paladio, que é 1,15 Aqui, ó O pior de todos Pronto A gente tem aqui o nosso incrível picles Agora é só voltar e... Picles Voltamos então aqui do supermercado Vamos fazer um delicioso, suculento Super crocante picles De cenoura E de pepina Se você juntar todas as paradas Que a gente fez nos últimos episódios Se os caras editaram e fizeram nessa sequência Você pode fazer um hambúrguer delicioso, cara Eu só não vou passar uma receita de um hambúrguer Que vai dar mais de 10 reais E eu tenho certeza que o Mãozinho não tem 10 reais Então... E eu me recuso a pagar 10 reais naquela caixa de hambúrguer lixa Vai Mãozinha Passa as coisas aí Ó, quem vem pensar com a sacola pesada Sacola que tem bastante coisa É nada É um vinagre bosta, ó De 1,15 Tudo isso Toda essa gama e variedade de produtos Pra poder fazer essa receita Então Mãozinha Não quero fazer propaganda no supermercado Temos aqui um alho Temos aquela cenoura lá Que vocês viram no mercado Que tava uma bosta Essa era a melhor que tinha Porque as outras estavam todas molhas Essa ainda tá um pouco Mas as outras estavam muito deploráveis E um pepino Vou pedir pra Mãozinha um... Um descascador Se você não tiver Você pode fazer aquela Tecnicazinha da faca Que sua mãe faz Tá ligado? Suja a porra da pinteira Não tô afim Pelo menos, né? Um descascador eu tenho que ter nesse programa, né? É o mínimo Quero reforma da previdência Não vou aguentar trabalhar Até os 125 anos nesse programa Não vou aguentar Vou pedir pra Mãozinha uma faca também Pra eu poder descascar esse alho Eu tava pensando... Eu tava com preguiça Eu tava pensando em cortar a parada no meio Só colocar no picles assim Mas... Eu vou se cascar, vai Eu vou fazer picles de alho Também ia ser legal Se fosse um picles de couve-flor Ou de cebola Ou de qualquer outra coisa Que você acha que vai ser legal Muito obrigada Ou qualquer outra coisa Que você acha legal Picles é da hora Dá pra guardar E deixar estocado na geladeira pra sempre E aí você sempre vai ter um burguês com picles Se você não gosta de picles Pause o vídeo E vai em outro vídeo Mãozinha, tá osso aqui Essa faca gigantesca Eu quero uma menor Porque senão vai dar zoado Clássica Clássica Tá até com esse paninho do... Pelo... Pando de prato Clássica faquinha de serra Aí, ó Facilidade na minha vida Não é uma faca Isso daqui Isso daqui é uma parada Exclusivamente pra descascar alho Não, posso me matar com ela Posso cortar um pão Posso matar o diretor Posso extorquir pessoas Posso fazer várias coisas com essa faca Entendeu? Não preciso de algo específico Tipo, objeto de extorsão Não Uma faca vai me servir Vou cortar em rodelas Os alhos eu deixei aqui na pia Na moça Sujeira do caralho Os alhos eu vou usar inteiro E os outros eu vou picar em rodelas Pra poder ficar mais fácil Vou deixar aqui do ladinho E cortar umas rodelas Tipo, sei lá Eu acho que é assim Uma rodela que você comeria um piquelis Que você não ache, tipo, grosseiro Ou que você não ache muito afrescalhada Temos aqui esse pepino Que tava quase bom Eu tentei pegar o mais retinho possível Todos os outros no mercado Tavam muito, 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 muito Mais ou menos Como eu não vou tirar a casca Eu vou lavar, né? Porque, tá ligado? Foda-se, não vou passar cloro Não vou fazer nada demais Só vou lavar Não quero nutricionista no meu programa Falando bosta Tira as pontinhas Não vou descascar Vou pedir pro mãozinha agora Uma panela Sal Açúcar E o vinagre tá aqui comigo E aqui Eu deveria ter lido alguma receita Na internet antes Mas foda-se Eu vou fazer mais ou menos como eu sei Sem medida mesmo Eu vou pegar esse copo Que apareceu aqui, ó Vocês não estavam vendo Mas ele já tava aqui Vou pegar esse copo Vou colocar uma medida dele De vinagre O book vinagre Todos Pode ser mais caro Mais barato Todos tem um cheiro ruim Da porra Uma medida de vinagre Delicioso Uma ou duas 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 medidas de vinagre Duas medidas de vinagre De um real É, foi um real mesmo Então foda-se Qualquer coisa Você volta lá no mercado E pega outra Duas medidas de vinagre Para duas medidas de vinagre Duas medidas de água Aí a gente vai pôr pra esquentar Até ferver E ficar um cheiro insuportável Na sua vida Pedi pro mãozinha Uma colher Pode ser Ele achou que eu ia zoar Mas pode ser essa Porque cabe, ó Eu vou usar duas dessa colher aqui, ó Duas colheres de arroz de açúcar E uma pontinha assim, ó De sal Eu vou colocar os alhos primeiro Porque vai demorar um pouco Pra cozer e tal Então vou colocar agora E pra soltar um aroma e tal Se você tivesse folhas de louro Ou pimenta do reino As sementinhas Ou se você tivesse alecrim Ou tomilho Ou qualquer outro tipo de erva Por favor, coloque Fica sensacional Fica delicioso Você tem que experimentar E tem que estar com gosto quase de picles Você quer ver a mãozinha? Experimenta Tá com gosto de picles já? Não tá com gosto de picles Tá sim Tá com gosto de ir Como se você bebesse a água do picles Tá ligado? É isso É horrível Tem que estar horrível assim Se tá horrível desse jeito É porque tá certo Vou colocar mais uma pontadinha de sal Igual àquela Está um cheiro insuportável na cozinha De vinagre Já está fervendo Eu vou avisando que se der bosta É porque eu tenho um péssimo costume De não fazer picles E eu tô ensinando uma parada Que eu faço muito pouco Vou colocar agora as cenouras E depois eu coloco os pepinos Não Caiu duas Vou esperar ferver novamente E depois eu coloco os pepinos Depois eu espero ferver novamente E aí desliga Acabou de voltar a ferver Eu vou colocar os pepinos Por que que eu fiz isso? Irineu Você não sabe nem eu Porque a cenoura Em teoria Vai ser mais Consistente do que o pepino Ou seja Ela vai demorar mais tempo Pra cozinhar Ou seja Eu não quero que uma parada Fique dure pra caralho E a outra fique mole Quero que fique Na mesma textura Por isso que eu coloquei depois Entendeu? Galerinha Esperar mais uma vez E se ferver E eu vou desligar E vai pra geladeira E acabou Vou desligar aqui Vou lembrar uma coisa Muito importante também Sobre picles O pepino por exemplo Vai ficar com uma cor de bosta Porque você nunca viu Um pepininho verde de picles Viu? Então Não vai ficar mesmo E o legal do picles É que assim É uma larica pro futuro Você guarda Deixa ele bonitinho Lá na sua geladeira Geladinha E aí daqui a uns 4 dias Ele vai estar muito mais gostoso Do que hoje Tá? Então aproveita essa dica Vou pedir pro mãozinha agora Um pote Pra gente Colocar tudo dentro Um pote que deve ser esterilizado Sim Um pote que eu esterilizei Não Mas né A gente corre o perigo A gente vai viver perigosamente Nesse canal Vou colocar aqui O nosso picles Uma coisa que é Um pouco importante É você colocar Tipo um paninho Embaixo e tal Pra não correr o risco De você Perder o picles E o pote Tá? Fica essa dica aí Que é muito importante também Coloca aqui Todo mundo Junto no pote Feliz Contente Dar uma Compactada Porque senão Não vai conseguir Cobrir tudo Pega aqui a panela Mais perigosa Desse Brasil Vou colocar aqui O vinagre No pote Já era Acabou Pronto Acabou Só ir pra geladeira E esperar Ser feliz Vou ter que provar Essa parada morna Tenho certeza Quer ver? Só passo por Por desgraça Nesse programa Então tá pronto O seu picles De pepino E alho E cenoura Voltamos então Aqui está pronto Nosso delicioso picles Aconteceu Algo terrível Na gravação Porque nós tentamos Adiantar Um processo Natural Das coisas Então Aconteceu Uma parada Que eu alertei Vocês Que era melhor Enfim Tá no pote De plástico Vocês já sabem Por que Que aconteceu Quebrou a porra toda Perdi metade Do picles É isso aí Agora a gente Esperou esfriar um pouco Eu vou experimentar Mãozinha vai experimentar Ó Felicioso O cheiro de vinagre Mãozinha por favor Espete um Me dê Enfim Está crocante Está azedo Está salgado Está doce Está tudo sensacional Tá incrível Lembrando que Não coloquem potes Quentes Em água fria Nunca Nunca Jamais Nunca Ok Próxima vez A gente coloca Num pote de plástico Lembrando mais uma vez Que você pegar Esse episódio Episódio anterior E no episódio anterior Você pode montar Um hambúrguer Muito sensacional De cebolas E picles E maionese E fazer um hambúrguer Não vou passar a receita Do hambúrguer Vou falar de novo E nessa receita aqui Mãozinha foi bem Pão no cu Porque está escrito Dinheiro 50 conto E a nota De 4,36 Como se a gente Tivesse 50 conto Como se fosse possível Ter 50 conto Nesse canal Tá Daí a mulher Devolveu 45,54 Se fudeu Pra caralho Então não se esqueçam Se inscrevam Aqui no canal Se vocês Não são inscritos Ainda Se vocês Não estão inscritos E aí aparecer A paradinha do Google Se loguem E se inscrevam Por favor Tá Seus clixosos Loguem na sua conta Comentem aqui embaixo Clique nos links E apareçam em todas as mídias sociais Que a gente tem E é isso Eu sou o Tan Esse é o Mãozinha E juntos estamos aqui Pra matar a sua larica Tchau 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 Tchau